E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. O socorro financeiro da União ao Rio Grande do Sul produziu algo incomum no Brasil da polarização. Materializou-se em torno do decreto legislativo enviado por Lula ao Congresso para reconhecer a situação de calamidade pública do Estado, um raro lampejo de civilidade. Por um instante, a solidariedade aos gaúchos prevaleceu sobre a mesquinharia. O decreto da calamidade abre caminho para que o Tesouro Nacional financie a assistência aos gaúchos e a reconstrução do Estado sem estourar a meta fiscal do Ministério da Fazenda. Lula comprometeu os presidentes da Câmara e do Senado com a solução. Levou Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para sobrevoar as enchentes no domingo. Apenas 24 horas depois, Lula assinou no Planalto, ao lado de Lira, Pacheco e outras autoridades, o decreto que enviaria ao Congresso no mesmo dia. A Câmara aprovou horas depois, na mesma segunda-feira, numa votação simbólica. Sabia-se que o Senado seguiria o mesmo caminho. Eleito pelo Rio Grande do Sul, o deputado Osmar Terra, bolsonarista de mostruário, foi ao microfone. Trata-se de uma catástrofe inédita no Estado, disse ele. E não cabem disputas nesse momento. De repente, Lula e Eduardo Leite, presidente e governador de partidos diferentes, se entendem republicanamente. As Forças Armadas cumprem o dever constitucional de socorrer brasileiros em apuros. Deputados e senadores trocam a politicagem pela política. Deve durar pouco. Mas, seja como for, a plateia se dá conta da falta que faz a racionalidade institucional no Brasil. Boa noite.